Depósito de meia arco-íris, há 50 anos aqui na Barão de Duprá, ao lado aqui, paralelo a 25 de março. Se você quiser comprar meias, lingeries, em geral, pode correr pra essa loja, viu? Porque você vai encontrar tudo, inclusive as sacoleiras invadem e não é à toa não, porque elas se encontram preço pra revender, né Roberto? Pra ganhar dinheiro, é claro. Quem quer comprar pra revender, não tem dúvida, corre pra cá, tá? Depósito de meia arco-íris. E aqui, ó, tem preço... Agora é volta às aulas. Preço de Shopping Liquidação, é isso que eu ia falar, ó. É isso aqui, ó. Meia. De Leon Infantil, pra volta às aulas, o par apenas a 83 centavos. É o único lugar do Brasil que vende meia a centavos de real. Você só vende o pacote fechado com quantas? Pacotinho fechado com meia dúzia. Com meia dúzia, tá? A gente passou o preço do par. Aqui o par, da adulta, vai sair quanto? R$ 1,40 a adulta e o pacote com três peças. Só vende de pacote fechado com três peças, a gente tá te passando o preço da meia aqui, tá? O par, né? R$ 1,40. Então faz o seguinte, é preço do Shopping Liquidação pra você aqui no Depósito de Meia Arco-Íris. Aqui na rua Barão de Duprá, 377, Paralela 25 de Março e no telefone 0800 1244 12. Depósito de Meia? Vem ganhar dinheiro com a gente. Arco-Íris. Com você. Arco-Íris. 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 Arco-Íris.